Vamos logo, a gente vai se atrasar pro show. Bleep, o Escavador! Mal posso esperar pra ver ele. Ele é meu perfeito. Vamos pegar um atalho pelo meio da construção. Buster, tem certeza? Com certeza! Ah, talvez a gente tenha entrado no portão errado. Diggly, como a gente pode abrir a porta? Ah, tem um botão do outro lado. Nós vamos perder o Bleep e o show. Isso é um desastre! Diggly, faz isso de novo. Pessoal, esse som é incrível! Uou! Animado! Pessoal, continuem a música! Oh, Buster, qual é o problema? Nada. É só que... Vocês são tão bons fazendo música. Mas... Mas eu não sei fazer nada disso. Mas, Buster, a música só fica completa quando tem a coisa mais importante, a letra. Você sabe cantar, Buster. Oh, é que sei lá. Você consegue, Buster! Ahá! Vamos começar! Para-choques, botem pra quebrar! Isso aí, Buster! Você tá cantando! Roda, 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 do ônibus, roda, roda, Pela cidade. Ai, mal posso esperar pra ver o show do Bleep e o Excavador. Espera. Que som é esse? A roda do ônibus, roda, 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 Pela cidade. Uau! Isso foi incrível! Vocês são ótimas, crianças! Viu só, Buster? Você consegue também! O portal abriu! Obrigada, Sr. Rubble! A gente vai conseguir assistir o show do Bleep! Aêêê! Para-choques, tá na hora! Esperem por mim! A ronda do ônibus, roda, 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 roda... A CIDADE NO BRASIL